A novidade nesta que é a segunda avaliação do Fundo da Economia Portuguesa pós-programa de ajustamento é que a instituição deixa de falar na necessidade de um governo estável com maioria absoluta. Mas o FMI deixa dois alertas. Primeiro, recomenda ao Executivo que seja mais cauteloso na eliminação da sobretaxa de IRS. Os técnicos acreditam que as receitas fiscais vão ficar abaixo da estimativa do orçamento deste ano e que, mais uma vez, a meta do déficit não deverá ser cumprida. O fundo defende que, sem mais medidas, o déficit orçamental ficará nos 3,2% e poderá ser necessário adiar a eliminação de algumas taxas. Por outro lado, o FMI diz que a redução prevista para a taxa de IRC não deve ser automática. deve ser avaliada cuidadosamente todos os anos para evitar uma diminuição da receita. O foco mantém-se, no entanto, na urgência de acelerar as reformas estruturais, um alerta que já é uma repetição. Depois da conclusão do programa, o fundo já deixou vários avisos. O ritmo de implementação das reformas essenciais para a economia abrandou no último ano. e concretiza as prioridades, o mercado de trabalho e o setor público. Recomenda que o próximo governo faça uma avaliação do impacto das reformas já implementadas no mercado de trabalho, uma espécie de acompanhamento no terreno para ver se o resultado prático bate certo com os objetivos da reforma. E ainda uma recomendação para que o governo adote novas iniciativas em relação às regras de proteção no emprego e na negociação coletiva. No setor público, o FMI diz que é preciso melhorar a eficiência da administração pública, das empresas públicas, dos tribunais e melhorar o ritmo de recuperação dos pagamentos em atraso. Fica uma recomendação final. O FMI quer ainda que as reformas na área do mercado de produto e as reformas que permitiram baixar os custos da energia sejam revertidas.